E uma operação prendeu 11 pessoas na manhã de hoje na região metropolitana. Outros 10 suspeitos já estavam presos por outros crimes. Eles seriam integrantes de três gangues que, desde 2017, brigavam pelo controle de pontos de venda de drogas. Pelo menos 24 homicídios estariam relacionados com os grupos rivais. Pode balançar, vamos lá. Viaturas da Polícia Civil chegaram cedo aos locais onde estavam os alvos da operação, que contou, inclusive, com apoio aéreo. Os policiais cumpriram 33 mandados de busca e apreensão e 21 de prisão. Eles fizeram buscas em casas, revistaram eletrodomésticos, armários e gavetas, até em um quarto de bebê. A Operação Ponto Final teve como objetivo desarticular três grupos rivais que brigam há pelo menos quatro anos pelo domínio do tráfico de drogas nos bairros Funcionários e Perobas. Em contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. No ano de 2019 e 2020, percebemos que foi nessa região lá do bairro Perobas e do bairro Funcionários, estavam acontecendo muitos homicídios. A gente conseguiu fazer essa conexão, perceber que havia algo, algumas coisas que lhe conectavam a esses homicídios. Algumas motivações e alguns dos autores se conectavam de uma forma ou de outra. Durante o período da investigação, a Polícia Civil instaurou 24 inquéritos para apurar assassinatos cometidos na região de disputa entre as gangues. Alguns casos chamaram a atenção porque as vítimas não tinham ligação direta com o tráfico de drogas. Em outubro de 2017, os criminosos não pouparam nem uma mulher grávida de oito meses que foi morta a tiros ao lado do namorado. Ele era o alvo dos suspeitos. A moça grávida foi executada sem ter conexão. Ela estava simplesmente no local da execução do alvo principal deles e foi executada por ser testemunha. A polícia apreendeu documentos, celulares e anotações que podem mostrar a movimentação financeira das gangues. Dez pessoas investigadas já estavam presas em Ribeirão das Neves, São Joaquim de Bicas e Pará de Minas. Alguns desses indivíduos, dez já estão presos. Uma boa parte deles, se não todos, são os que a gente reputava mais perigosos.